Hoje a conversa aqui na Casa Tegra foi sobre o Novas Árvores Por Aí, que é um debate sobre como trazer as árvores para dentro da cidade, como repensar os espaços, como integrar o papel das construtoras, do urbanismo, da arquitetura, para uma cidade mais verde, para uma cidade mais funcional, então ficou o convite para a gente interagir muito mais junto e plantar muito mais pela cidade.